Como conversar com uma garota no Facebook. Conversando com a garota pelo Messenger. Pergunte sobre um trabalho ou dúvida que possui para iniciar a conversa. O Messenger envia mensagens particulares entre você e a moça. Assim, tudo que você falar não estará sujeito a comentários de outros usuários. Criando um ambiente mais privado entre vocês. Se não souber como dar início ao papo. Comece perguntado sobre algo superficial. Isso não significa que uma conversa mais particular não pode acontecer depois. Mas a pressão será menor na hora de puxar assunto. Diga, por exemplo. Ei, você sabe quais as páginas que deverão ser feitas da lição de inglês? Esqueci de anotar. Ou, que horas precisamos entrar no trabalho? Amanhã? Aspas. Use algo para começar a conversa. Questões abertas são as melhores formas de conhecer melhor uma pessoa e iniciar o papo. Além de não possuírem um modelo e servido apenas para quebrar o gelo. Se já estiverem conversando por postagens no mural. Você poderá até falar sobre alguma coisa que a garota publicou. Uma forma básica para começarem a conversa é dizer. E aí? O que vai fazer no fim de semana? Ou, leu algum livro interessante ultimamente? Aspas ponto. Você viu que ela publicou que assistiu o novo filme do Star Wars? Agora. Diga. Nossa. Quero muito ver o novo Star Wars. Você gostou? Aspas. Isso abre uma oportunidade para que vocês se conheçam melhor. Falem sobre alguma situação. Provavelmente, você e a menina já se conhecem por trabalharem juntos ou terem uma coisa em comum. Falarem sobre experiências que compartilham aproximar a um ao outro. Diga. Por exemplo. Gostei muito do nosso treino de hoje. Você correu muito rápido. Ou. Aquele cliente que veio era muito engraçado. Será que ele realmente achou que servíamos cachorro quente nesse restaurante chique? Aspas. Conversem sobre interesses mútuos. Provavelmente. Você deseja falar com a moça pelo Facebook por gostar de algo nela. Dessa forma. Discuta assuntos que sejam do interesse de ambos para se conectar com ela de forma mais profunda. Fale. Eu vi que você está usando uma camiseta dos Ramones na sua foto de perfil. Eu também adoro a banda. Qual é o seu álbum preferido dela? Aspas. Pergunte sobre a garota. A maioria das pessoas gosta de falar sobre si próprias. E todas curtem quando alguém as ouve com atenção. Faça perguntas a ela para conhecê-la melhor. Por exemplo. Qual sua comida preferida? Ou. Curte praticar esportes? Aspas. Muitos usuários listam seus interesses no próprio perfil do Facebook. Leia-o antes de conversar com a menina. Evite perguntar algo muito pessoal. Que pode deixá-la desconfortável. Religião. Sexo. Política e economia são assuntos sensíveis e que não devem ser abordados ao tentar conhecer alguém. As conversas precisam ser curtas. No começo. Os papos pelo messenger devem ser mais curtos. Não durando tanto tempo. Uma conversa longa. Que se estende por muito tempo. Pode ser incômoda para a garota. Em especial se vocês não se conhecerem tão bem. Depois de saberem mais um do outro. Mande mais mensagens para construir a amizade de forma mais natural. Respeite os limites impostos pela garota. Se a moça bloqueá-lo ou pedir para que não converse e me mais. Respeite. No momento. Ela pode não estar interessada no tipo de relacionamento que você procura. Escrevendo no mural. Faça uma piada no mural dela. Se você não a conhece muito bem. É uma boa ideia interagir com ela pela primeira vez através do mural. Já que é mais casual. Diga ou compartilhe o que quiser. Lembrando sempre que isso estará sujeito aos comentários e as curtidas dos amigos dela. Para engatar uma conversa. Faça uma piadinha de bom gosto com algo que a garota postou. Isso demonstra que está interessado por algo que ela gosta e que você tem senso de humor. As brincadeiras não devem ser sujas. Nunca tente desmerecer o comentário de outras pessoas. É um bom sinal se ela curtir ou comentar de forma positiva em sua postagem. Você pode tentar mandar uma mensagem privada para conversarem em particular. Se a moça demonstrar que está gostando de suas publicações. Compartilhe fotos no mural dela. As fotos são boas maneiras de reforçar uma conexão com alguém que você gosta. Caso tenha um retrato que tiraram em uma excursal da escola ou no trabalho. Publique e marque a. Outra opção é compartilhar uma foto engraçada. Que nem precisa ser de vocês dois. Mas que seja adequada a uma postagem que ela fez. Como um meme. Para diverti-la. Se possuir alguma foto juntos. Ou até em grupo. Compartilhe e escreva. Me lembrei desse dia fantástico hoje. Aspas. Reforce piadas internas quando possível. Se vocês possuírem uma piada interna. Publique uma no mural dela. Essas brincadeiras são boas. Já que não cansam tanto quanto outras. Postar uma delas. Mesmo que criada em um grupo maior. Fará com que a garota se divirta e os laços entre vocês sejam fortalecidos. Seja gentil. Ao interagir com qualquer pessoa através do Facebook. É necessário ser legal. Já que o sarcasmo é difícil de ser. Detectado. Na internet. Caso seja difícil de discernir o tom da sua mensagem. A moça pode interpretar um dos seus posts de forma errada. Com uma crítica onde não era para ser. Uma frase que deve ser evitada. Não sou mal educado. Só digo o que todos estão pensando. Tchau.